Oi, gente, meu nome é Carla, eu trabalho no Habitat para a Humanidade e eu queria convidar você a curtir a fanpage da página Telhado para Todos Brasilite no Facebook. Quanto mais likes, mais telhas a gente vai ter doadas para os nossos projetos de reformas em Heliópolis, São Paulo e em Recife, Pernambuco.